Você não sente, não vem, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos de oferecer Você não sente, não vem, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos de oferecer Nunca mais seu pai falou de divinhão E meteu o pé na estrada lá em Rolling Stone Nunca mais você saiu ao em grupo E o dedo em V, cabelo ao preto, amor e cor que é do casal Surpreendentemente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Surpreendentemente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais E aí E aí E aí Tchau, tchau.